Conflito, agora eu gostaria de migrar um pouquinho para a relação da situação da relação entre Brasil e Belarus e passar um pouquinho pela questão comercial, pela questão do comércio bilateral e também sobre os principais itens na pauta de importação e exportação. Como está hoje a questão do comércio bilateral entre o Brasil e a Belarus e quais são os principais itens nessa pauta de importações e exportações do Brasil e a sua relação com a Belarus nesse momento? Como é que está a situação nesse sentido? Rogério, para responder a sua pergunta, vejamos as estadísticas de comércio bilateral exterior brasileiro de como está. O que vemos? Nosso comércio bilateral, nos primeiros cinco meses deste ano, diminuiu em cinco vezes. É como se em um momento o Brasil e a Belarus fechassem seus mercados uns para os outros. Mas nós não fizemos isso. Então, qual era a relação? Lembre-se de como os países oxiditais costumavam acusar a União Soviética de construir a cortina de ferro. Agora, eles estão construindo a cortina de ferro em todas as esferas, politicamente, fisicamente, eles estão construindo uma cerca, um muro. Na verdade, as sanções são este muro. As sanções de quem? Os países da União Europeia e dos Estados Unidos. Contra quem são dirigidas estas sanções? Somente contra a Belarus? Não. O Brasil também está sofrendo. Vou dar um exemplo simples. Há dois anos, um agricultor brasileiro comum comprava fertilizantes potássicos. Belarus é um grande produtor de fertilizantes, todo mundo sabe. Estamos na lista de três principais países, Canadá, Rússia e Belarus, sobre cloreto potássico. Um pouco de história. Então, 20% no mercado mundial, do cloreto potássio também, de Belarus. Então, voltamos a esse agricultor comum, geral. Dois anos atrás, um agricultor brasileiro comprava fertilizantes potássicos para suas plantações a 300 dólares por tonelada. É, para soar, para soar. Então, após a introdução de sanções contra a Belarus, uma tonelada de fertilizantes já custava 700 dólares. E no início, não no início, mas neste ano, na estadística última, uma tonelada de fertilizantes custa mais de 1 mil dólares. Por ressal de redução de fertilizantes belorussos no Brasil. Como isso aconteceu? Muito simplesmente. Muito. Foi criada uma difícil artificial. Os preços quadriplicaram. O principal concorrente não pode vender em mercados chaves. E o Brasil é um, dois mercados mais importantes do mundo. Então, o Ocidente está tentando desempenhar um papel dominante no mundo, através destes sanções. para tornar o mundo centrado no Ocidente. Para garantir sua supremacia. Então, mas vamos olhar para trás, na história. Em que eles fazem isso? Sejamos francos. Sejamos francos. Esgotando os recursos de outros países. E empobrecendo outros países. A propósito, o livro, o livro de Oliver Stone e Peter Kuznick, sim. A história não contada dos Estados Unidos. Bem famoso livro. Não sei se existe no Brasil, mas no nosso país existe. Então, neste livro, descreve, lindamente, o modo superante dos governos ocidentais. É os Estados Unidos, os governos europeus, em relação aos países pobres e em desenvolvimento. No livro, alguns chefes militares de alto escalão, falando sobre as operações militares que conduziram. Dizem que estávamos envolvidos em uma verdadeira raquete. Só que não era uma raquete mesquinha ou bandida. Mas uma raquete em escala nacional. Isto é muito importante. Acontece que, quando os países ocidentais esgotam alguns métodos civilizados, de resolução de problemas, então, eles ficam apenas com o método de coerção. O método das sanções. É isso que eles estão tentando usar contra seus rivais. Rússia, China, no área política. Belarus, no mercado de fertilizantes. Brasil, no mercado global de alimentos. E assim por diante. Estas sanções não estão limitadas ao comércio. Por exemplo, se falamos sobre Belovetsk & Pus, esta floresta antiga, última e única floresta antiga verdadeira. Na Europa, toda a Europa. Um assunto não menos importante que é a Amazônia. Mostramos em nossas páginas de mídias sociais da Embaixada fotos de animais morrendo devido à construção de uma cerca entre vizinhos, entre Belarus, Polônia e Letônia. Acontece que as principais organizações ambientais do mundo não se preocupam com isso. Elas estão preocupadas com a Amazônia. Por que uma atenção tão seletiva? Ou, por exemplo, você sabia que o Brasil sediou surdo-olimpíadas? Olimpíadas para surdos. Em maio deste ano, e que os atletas belarussos não estavam autorizados a assistir a esses jogos por razões políticas. Essas pessoas já são deficientes auditivas, sim, desde o nascimento. E não merecem tão humilhação pela decisão de alguns políticos em termos Gucci, sim, caros termos Gucci. Outro exemplo de sanções que são contra a Bela Rússia e o Brasil, que afeta nosso comércio bilateral, por agora, a Bela Rússia, queremos comprar 10 aviões de Embraer no Brasil, agora. Mas não podemos, por causa de sanções e proibição dos Estados Unidos. Aqui está a resposta à questão de como as sanções contra a Bela Rússia afeta no Brasil. É, todo mundo é assim agora, assim. Então, no marco da pergunta, o que são os principais itens na pauta de importação e exportação, acho que devemos também usar a estadística brasileira para o ano passado, 2021, foi do Brasil para a Bela Rússia. Foi aeronave Embraer, tabaco, nozes, medicamentos, carne, frutas, polpa. E, da parte de Bela Rússia para o Brasil, é potássio, cloreto-potássio. Pela estadística do ano passado, temos uma porcentagem, quase 20% no mercado do Brasil, 18,1%. Então, potássio, metal, insensícidas, herbicidas, polímeros, oleo de máquinas, vários materiais para cabos de pneus, malte para cerveja do Brasil, tecidos de lino. Então, tenho certeza de que é do nosso interesse comum trazer nosso comércio da volta ao mesmo nível, ajudando uns aos outros a se desenvolverem. Então, é uma pergunta também que está em ar. Por que o Brasil está interessado em nosso mercado? Por que a Bela Rússia, como uma medida contra as sanções, fechou suas fronteiras para a mercadoria da União Europeia dos Estados Unidos? Esse é o lugar, mas as prateleiras das lojas belorussas podem ser ocupadas por mercadorias do Brasil. Tchau, tchau.